A família não consegue se conformar com o que aconteceu. Há dois meses, o crime que levou à vida de Rafael Rodrigues tirou também a felicidade de todas essas pessoas. Rafael, de 37 anos, já foi conselheiro tutelar por dois mandatos. Segundo os parentes, era um homem trabalhador, casado, pai de uma filha e sem passagens pela polícia. Ele tirou a vida, não foi só o Rafa, não. Ele parece que matou todo mundo da família, está todo mundo triste. Não consegue fazer nada, estou triste sofrendo. Não pode ficar impune, esse crime não pode, porque meu filho está vivo em cada um de nós aqui. E levou um pedaço seu? Levou, levou um pedaço de toda a minha família. Depois de perder a última eleição para conselheiro tutelar, o Rafael decidiu montar uma mercearia em uma sala comercial que fica no mesmo lote da casa dele. O crime aconteceu no dia 8 de julho deste ano, neste lugar. Construído por ele mesmo, para garantir o sustento da família. Neste dia, quatro homens chegaram aqui em duas motos. Apenas os garupas desceram. Foram lá dentro, tinha um cliente tomando um refrigerante e o Rafael. Eles pediram um cigarro e quando o Rafael se virou para pegar o produto, já recebeu o primeiro tiro. Esta porta estava aberta. A vítima ainda conseguiu correr aqui para os fundos, mas o atirador veio atrás e atirou mais vezes. Rafael caiu morto na ponta desta escada. A mulher dele, junto com a filha de dois anos, estavam em casa e ela escutou cinco tiros. Os homens fugiram. A principal suspeita é de uma mulher que frequentava aqui constantemente. Ela sempre bebia muito, dava trabalho, pedia dinheiro emprestado e atrapalhava os outros clientes. O Rafael já tinha pedido várias vezes para ela não vir mais no lugar. E depois disso, começou a receber algumas ameaças pelo celular. Essas ameaças partiam de um suposto irmão daquela mulher. Em nota, a Polícia Civil disse que a investigação está em estágio avançado e seguirá em total sigilo até a conclusão. É um motivo muito, muito banal para tirar a vida de uma pessoa tão íntegra, tão amada, tão querida e trabalhador. Uma pessoa honesta, trabalhadora e que não tinha nenhum caminho que levasse ele a ter esse destino. Não só a mãe, a família, mas os amigos também querem saber o porquê tirar a vida de Rafael. Queremos justiça já, gente. Nós precisamos, eu preciso dessa resposta. Porque se eles mataram, eu falo a família inteira. Eu não consigo mais nem trabalhar. Eu estou, assim, vivendo de medicamento. Os irmãos também. Minha mãe que está ali, com 80 e tantos anos também, é vó dele, meus irmãos. Então, nós queremos justiça. Justiça! Justiça! Justiça!